Mas aí vamos passar um pouco da visão geral do setor, acho que é importante para a gente iniciar a conversa. O setor é intensivo em capital, justamente porque as empresas, as aeronaves, elas custam muito dinheiro para você comprar, as empresas não compram, mas para o leasing das aeronaves custa muito, muito dinheiro. É um setor cíclico, porque a gente sabe que quando a economia está mal, as pessoas não têm a renda disponível ali para o lazer, então é uma coisa que é fácil de ser cortada. Então quando a economia vai bem, o setor vai bem, quando a economia vai mal, o setor vai muito mal. E os custos são dolarizados, aproximadamente 50% dos custos de uma companhia aérea é em dólar, e tem o leasing, que é uma espécie de aluguel das aeronaves, o combustível, que a gente sabe que o barril de petróleo é negociado em dólar, e também tem a parte de manutenção das peças ali. O setor tem alta barreira de entrada e de saída também. O que significa isso? Não é fácil você abrir uma companhia aérea, justamente porque a gente tem em cima o capital, já tem ali às vezes a concorrência. E de saída por quê? Se você quiser sair do setor, você não vai conseguir vender os seus aviões, entendeu? Não são ativos líquidos que você consegue achar comprador a qualquer momento. Exatamente. É ao contrário das locadoras, que a gente falou aqui no primeiro episódio. É, tanto que a gente já viu a empresa aérea quebrando e você vê avião delas até hoje em depósito, em espaço e em foto. É um museu, porque não tem como se fazer daquilo. E o custo fixo é alto, porque como as aeronaves custam muito dinheiro, então você já começa o mês com aquela conta ali que você sabe que vai pagar. Então a única maneira de você ganhar dinheiro é você ter escala, para você justamente diluir esses custos fixos. A perda do valor, como tem muita aeronave, a depreciação é muito relevante nesse setor? Ou ele deprecia pouco ao ano e ao longo de bastante tempo? Porque eu vou em avião e às vezes o avião é bastante velho, mas é um ativo que dá para ser utilizado por bastante tempo. Dá, dá. A aeronave tem uma vida útil bem alta. A gente vê até que às vezes companhias aéreas novas pegam aviões que às vezes foram da VAR, que tem essas coisas, porque o avião tem que fazer a manutenção, entendeu? Então a vida útil dele é muito alta, mas é claro que você tem que fazer toda a manutenção em dia, fazer o checklist, essas coisas. Então dá para realmente durar bastante. O problema é que os aviões mais antigos, eles têm um consumo de combustível mais elevado, entendeu? Então isso é uma coisa que pesa muito, né? Então não é... Aí a empresa calcula, pô, vale a pena eu renovar a minha frota para ter um consumo de combustível. O cara paga menos, mas de qualquer forma ele tem... Com compensação combustível você vai gastar mais, exatamente. Nessa coisa de avião, eu sempre fui um grande fã de avião, não das companhias aéreas, mas de avião. E aí sempre tem essa preocupação, né? Cara, como é que a gente faz um avião que gasta menos? Exatamente. Então todo detalhezinho da aeronave, da asa, da posição, isso ajuda. E aí obviamente as novas tecnologias vão ajudando as empresas. Eu vou até contar um fato aqui, não sei se vocês sabem, mas quando eu fiz 18 anos e tal, eu queria ser piloto de avião, né? Eu cheguei a fazer o curso piloto de avião... É o piloto simulador de avião. É, eu tô fora dessa, eu não queria ser piloto de avião não, mas... Aí eu cheguei até a fazer umas horas de voo lá no Santos Dumont. Só que aí também as horas de voo é uma coisa muito cara, né? Eu falei, ah, não vamos fazer faculdade mesmo, seguir o modelo aqui mais certo, que meus pais também ficaram malucos com essa ideia, então... Mas aí foi bom que eu consegui também aprender muita coisa, entendeu? Então é, às vezes parte de aeronave, né? Então tem detalhes assim que às vezes até acaba enriquecendo na análise das empresas e tal. E aí o que aconteceu no setor na pandemia, né? A demanda foi muito impactada, né? A gente sabe com o coronavírus, né? A questão das restrições de circulação. E as companhias aéreas, elas só fizeram aquela malha essencial, né? Que é ligar as capitais do país, porque tem que ter uma malha essencial. Ou seja, pra transportar pessoal da área de saúde, transporte de vacina, né? De carga. Exatamente. Então tinha que ter essa malha essencial, né? Mas não tinha demanda, então foi só voos pontuais, assim, né? E aqui no Brasil, como o governo já estava passando aí por uma questão de crise fiscal, essas coisas, não teve ajuda financeira, né? Diferente de Estados Unidos. Na época era o Trump, ele deu bilhões de dólares pra companhias aéreas lá pra preservar os empregos. E na Europa também, né? Que elas tiveram ajuda dos países. E o que as empresas fizeram? Como o governo não ajudou, elas tiveram que fazer a lição de casa, né? Que é preservar o caixa, pra melhorar, pra ter liquidez ali. Foram captar recurso no mercado, né? E começou a negociação com os credores também. Eles chegaram pros credores, que é principalmente as empresas de leasing, e falou, cara, não tem como te pagar agora, entendeu? Essas empresas, geralmente, elas operam por concessão em aeroporto. Como é que eles fizeram durante a pandemia? Porque apesar deles manterem essa malha essencial, pra não perder esse direito, acho que você pode até falar melhor o nome dele, eles precisavam decolar, eles tinham como manter essas operações, ou eles enviaram um avião vazio, ou pararam de... É, então, aqui no Brasil, a gente tem a questão dos slots, né? Que é o direito de pouso e decolagem, né? E aí o slot é uma concessão que o governo dá para as companhias aéreas poderem operar nos aeroportos, né? Só que tem uma regra que, por exemplo, se você não conseguir operar um mínimo ali de voos, você perde esse slot, entendeu? Só que para ajudar as empresas, porque elas teriam que voar com o avião vazio, né? Para não perder os slots, e aí acabar quebrando, e queimar o caixa, aí o governo flexibilizou isso, falou, não, essa regra está cancelada por enquanto. Exatamente, né? E aí a gente acredita o quê? Que o pior já passou, né? Já teve o auge da pandemia ali, o pico, né? E agora a gente não vê risco de falência no momento, né?